Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos ver mais alguns adjetivos usados para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é a sua personalidade como as pessoas são por dentro. Quando a gente descreve uma pessoa podemos mencionar como essa pessoa é por dentro. Repita as frases em inglês. Eu acho que ele é introvertido. I think he's introverted. I think he's introverted. Somos introvertidos. We're introverted. We're introverted. Eles são tímidos perto de estranhos. They're shy around strangers. They are shy around strangers. Ela está longe de ser tímida. She's far from being shy. She's far from being shy. Minha tia é extrovertida e gosta de conversar com outras pessoas. My aunt is extroverted and enjoys chatting with others. Não suponha que o comediante seja extrovertido. Don't assume that comedian is extroverted. Don't assume that comedian is extroverted. Ele era descontraído e de bom caráter. He was easygoing and good-natured. He was easygoing and good-natured. Seria uma pena se eles deixassem de ser tão descontraídos. It would be a shame if they stopped being so easygoing. It would be a shame if they stopped being so easygoing. And that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei hoje no vídeo. E melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhor do Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.